Como no céu Aleluia O Daniel É porque tem que ficar alguém na Associa, mas ele está acompanhado E eu falei, não, nada Eu estou numa grandioca, não posso descer O aniversário mesmo Ele tem que saber amargar tudo, né? Vocês sabem o que eu falei pra ele de manhã O aniversário da minha família? Eu falei satanás mesmo Se o meu filho tivesse que ter filha E eu estava Eu estava Eu estava no pé hoje Mas eu estava na frente Então Se o meu filho tivesse que Que coisa é essa? É por isso que Deus fala assim, ó Amém? Eu convido a igreja pra fazer oração pela minha filha Agora então o Daniel, tá? Ele vai fazer a cirurgia agora, né? E o médico falou ontem que Ele pode até perder O calcanhar, né? Pode tirar o calcanhar Ou ele estava com medo até Que perder a vida do Daniel, né? Porque ele sabe que tem medo Porque ele também tem amor Né? Mas nós estamos apresentando Nesta manhã Né? E eu quero convidar a igreja Pra levantar isso com amor Amém? Glória a Deus Você só dá um empurrão Que a gente vai Glória a Deus 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 Eu caso com a paz Glória a Deus Eu já posso sentir o agir de Deus Slavoli Eu já posso sentir o agir Em glória a Deus Amém? Louvado seja o nome do Senhor Pai querido Pai santo Aqui estamos diante da tua presença Jesus aqui não estamos Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Vamos tentar tentar comportar na Selma do Cineca Nova. Selma agora. Você depois do Cineca. Aleluia. Aleluia a Deus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vamos pedir o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus que é maravilhoso. Grande Deus. Aleluia. 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 Eu sei que és o meu amigo e entende minha dor, Senhor. A humildade não vou importar, está difícil caminhar e te seguir até o fim, Senhor. Senhor, as óbvias flores me apavoram, as tempestades me apavoram, os sinistras são longe de mim, Senhor. Senhor, está difícil na minha vida, é como a tua deriva, no meio de um grande mar. Deus fala comigo, tu és meu amigo, aleluia comigo, é preciso ler, aleluia a Deus. Amém. 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 Fui eu quem permitiu que acontecesse E que do dia tu perdeste Eu te coloquei na provação Fui eu quem permitiu que a humildade Tua família assomasse Posso restar em minhas mãos Mas serei eu que vai chegar de surpresa Serei eu que vai entrar na beleza Serei eu que o plato vai mudar Serei eu que o que está fora de repente vai continuar A quieta, tia calma Vida agora, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, pois a obra Pois quando eu me levanto é só praje A quieta, tia calma Vida agora, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, pois a obra Pois quando eu me levanto é só praje É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em boa É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e eu te dando em boa É tu cantando e adorando e eu te dando em boa É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e eu te dando em boa É tu cantando e adorando e eu te dando em boa Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louva, recebo o teu louco Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louva, recebo o teu louco A quieta te acalma Me dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois aonde eu me levanto, é só pra ti A quieta te acalma Me dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois aonde eu me levanto, é só pra ti É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te convicou É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te convicou É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo Glória a Deus, aleluia É adorando que eu e você Vamos vencer Eu me alegrei muito A irmã contando do testemunho do filho dela Irmã Eu também passei esse processo Eu tive leucemia no último estágio Caiu o cabelo Olha, fiquei só pele e osso Mas Deus me deu vitória Aleluia Foi lá, eu não conhecia A gente sabia o que falar E ali Deus fez a obra Aleluia Para a glória Para a glória a Deus Isso aqui é a pastora Selma E de vez em quando ela convoca Para a gente ir lá levar a palavra E eu louvo a Deus A senhora não tem mais nada Para Deus Glória a Deus Porque às vezes é assim Agora falta uma É uma de cocaio É a patrícia Essa mulher é uma pente Ela cuidava de 24 terras de matrícula Deus E ela vai vir aqui Seu Deus vai parar Louvado seja Deus Domingo É domingo E seja Ela fica me chamada Só quando Deus permitir Louvado seja Deus É O grupo de louvor E Géssio Está com oportunidade Em seguida ainda Amém? Aleluia a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Você tem que ser Hoje hein Glória Ai Poderoso Está lindo hein Aonde está aquele povo barulento Aleluia Será que já chegou Ou ainda vai chegar São considerados como crentes anormais Mas eu só me sei Que são os pentecostais Se tem recall aqui Não vai nos intimidar Quem é pentecostal? Eu perguntei Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar Se aqui na igreja tem pentecostal Me dá o sinal Me dá o sinal Se aqui na igreja tem homem Pentecostal Me dá o sinal Me dá o sinal Se aqui na igreja tem homem Pentecostal Me dá o sinal Me dá o sinal Se aqui na igreja tem homem Pentecostal Me dá o sinal Me dá o sinal Pentecostal Ele não fica calada Pentecostal Se aqui na igreja tem homem Se aqui na igreja tem homem Pentecostal Só que quem é bem, vem com o chão, ele vem com o chão Então pega o rosto de um irmão aí agora Levante a mão do seu irmão, roberta-se a da glória e passa o chão pra ele Levante a mão do seu irmão, roberta-se a da glória e passa o chão pra ele E passa o chão, passa o chão pra ele, passa o chão pra ele Passa o chão pra ele, passa o chão pra ele, passa o chão pra ele Eu não tenho tanta, eu não tenho um homem Mas eu faço de parte, trago o tesouro E quando eu entendo, ele aparece A unção é derramada, o tempo exerce Temos barulho, já tem base, se perdoa naquilo Temos barulho, já tem base, se perdoa naquilo E quando é que dá bastante, eu me deixo mudar E na vida de cada copa ele vai trabalhar Temos barulho, já tem base, se perdoa naquilo Aqui, ali, se perdoa naquilo E quando é que dá bastante, eu me deixo mudar E na vida de cada copa ele vai trabalhar E quando aqui eu sei, eu quero ver tudo a mulher E quando aqui eu sei, eu quero ver como você Vem com a minha frente, eu quero o dedo da luna, 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 da luna Eu quero ver você na lugar Vai dando glória, dando glória, misturado, alegria Vai dando glória, tem 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 misturado, alegria A ordem foi nada, tem um chão E o inimigo é que eu senti Passa com cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem foi nada, não pode morar É pra marchar, é pra marchar Não deixe de me conflir e te me dar É pra na marchar, é pra na marchar É pra na marchar, é pra na marchar É pra na marchar, é pra na marchar Oh, aleluia, hoje Deus te ajuda Levou-se a sua mão, porque eu vou fazer Quem quer me dar Quem quer o som que é o seu velório Vai no teu corpo, eu sou de graça Quem quer, vem comigo, eu sou de glória Quem tu preparou a minha chapa, mas não me importou Abriu a minha coa, mas não me derrou Levantou a terra a vida, mas meu nome não achou Vou sentir que eu sou de, mas eu estou aqui Eu nunca vi, vou te pegar. Eu nunca vi, vou te adorar. Eu nunca vi, eu só passei o sırntu forte, mas o que tem que ir? Eu nunca vi, vou te levantar. Eu nunca vi, eu nunca vi, vou te pegar. Eu nunca vi, eu nunca vi eu vou te adorar. Eu nunca vi, eu só passei o processo mais alto. Música Na minha casa, meu pai, 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 Quem quer, tem escondido tanto glória Na vontade, não é pra sozinha da vitória Quem quer, tem escondido tanto glória Quem quer, tem escondido tanto glória Quem quer, tem escondido tanto glória Lampude a corrada, o tempo é pra você na vitória Vem, na vida, glória Amém. A igreja está com a oportunidade, seguindo a pastora Maria, amém. A Maria está na rádio. Ai, calma, calma, igreja, ele desde enquanto, viu? Não é certo que eu não vi a sobrinha com Deus, não, ele desde enquanto. Não quero que eu não vi a sobrinha com Deus, não, não, calma. Glória a Deus, eu salto a Maria de Deus e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, você veio voar com o seu coração nesta noite, perdão, nesta manhã, e você ainda não tem certeza de que Deus está contigo, você está, não está prestando atenção neste corpo. Olha aí, meu Deus. Vamos louvar ao Senhor, amém, preste seus olhos e vamos adorar ao Pai. Aleluia. Amém. 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 Amém, meu Deus. Amém. Amém. Olha que coisa linda. Amém. Deus. Se preocupar. Olha aí. Olha aí. Amém. 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 Seu coração Respira e tranquiliza Sua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O meu barco balanço Não afronta Então despreocupa A tempestade não vence a sua mão Então despreocupa Deixa a calma um pouco E me escuta Lega os meus e vamos reinar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Eu creio Pra que se preocupar e falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora até da noite Pra que o desespero então Acalma o seu coração Respira e tranquiliza Sua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balanço Não afronta Então despreocupa Despreocupa A tempestade não vence a sua mão Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Vê se acalma um pouco e me escuta No tempo certo No tempo certo No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Não afronta Não afronta Não afronta Não afronta Em minhas mãos Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Senhor, em seguida a Maria Helena, com a oportunidade, amém? Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, e deixe, amém? Foi da boa, né? Que manhã gloriosa nós estamos, né? Aleluia, Davi, declarava que nós deitamos, dormimos, nos levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Você pode dar uma glória ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Glória a Deus! Eu vou dar uma glória ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Jesus. Pode dar uma glória ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Eu já recebi minha porção, aleluia. Eu gostaria muito de estar aqui, logo no começo, mas como ela estava em nome, ela também não podia. Quando eu fiquei sabendo que a Renatinha estava aqui, eu encontrei essa mulher lá no carro do mundo, né? Aleluia, a Deus, a Deus abençoada, cheia da presença do Senhor, não é diferente por vocês, não, meu Deus. Aleluia, a Deus, amém? Aleluia, a palavra do Senhor diz para aquele que busca encontro, aquele que pede e recebe. Aleluia! E é muito bom estar no meio de um povo, aleluia, eu vou contar um terceiro muito rapidamente, já que é uma manhã de livramento. Aleluia! Eu trabalhava em uma confecção lá em Guapira, trabalhei por sete anos lá, e eu pegava todo dia o 67 aqui na avenida. Aleluia! E quando foi um dia, chegou uma passarela, Deus falou pra mim, você vai, eu pegava o dois mil e onze, você vai pro meia-sete, pegava o meia-sete e falava, mas Senhor, mas Senhor, quando ele diz o Senhor, dois mil e onze, faz o primeiro, e eu vou chegar atrás do Senhor, e eu falava pra mim, vai pro meia-sete. E eu ainda continuei até peribé, e eu falei, ah, Jesus, o outro vai passar, e eu não vou conseguir, e o Senhor vai lá pra mim, vai pro meia-sete. Até por muita insistência do Senhor, porque, aleluia, glória, Ele guarda aquele que Ele ama, aleluia, eu ouvi a voz do Senhor, e fui pro meia-sete. Quando chegou exatamente no ponto na avenida, na qual eu tô acostumada a pegar o ônibus todo dia, aleluia, glória a Deus, uma mulher desceu em dois mil e onze, correndo e disse, com a facção criminosa, aleluia, glória a Deus, entrou no ônibus, lá na frente, fez com que eu descesse, porque o meu filho era deficiente. Somente eu, e era o ônibus, que eu tava acostumada a pegar todos os dias. Aleluia, glória a Deus, eu sou muito, aleluia, glória a Deus, eu sou muito aflita, e o Senhor sabia da minha reação naquele momento. Aleluia, glória a Deus, o Senhor grande foi o livramento que o Senhor me deu. Aleluia, que nós possamos entender e ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor manda, aleluia, glória a Deus, eu faço o salvo, e dá o propósito para os céus. Quando Ele manda, até o não do Senhor, é pra te guardar, é pra te livrar. Aleluia, deixa eu falar rapidamente aqui, igreja, aleluia, Isaías, aleluia, diante, glória a Deus, deste culto que o Senhor tem que falar, Isaías 55, aleluia, rapidamente, igreja, aleluia, Isaías 55, glória a Deus, aleluia, 54, que diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que eu usar contra ti, em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo, do Senhor, o seu direito, que ele de mim procede, diz o Senhor. Entenda uma coisa, aleluia, que você tem um direito, diante do Senhor. Não tem uma coisa nesta manhã, que estão levantando o falso da tua vida. Entenda, aleluia, talvez alguma coisa está acontecendo, aleluia, na tua vida particular, aleluia, godeu, no teu ministério, e alguém está dizendo, olha, aleluia, godeu, é porque não é crente, é porque é desta maneira, aleluia, entenda que você tem um advogado que te defende, entenda, aleluia, que você tem um advogado que vai revogar o seu direito. Aleluia, direito de filho, é direito de filho, herança de filho, ninguém pode tomar. O Senhor está dizendo, nesta manhã, eu estou me levantando, em defesa de crente deste lugar. Estão achando, estão falando, estão condenando, mas eu sei, da tua vida, eu sei, aleluia, a quem eu escolhi, eu confiei, aleluia, eu pensei, da tua vida, e o Senhor é dizendo, fica tranquilo, tenha calma, fica tranquilo, eu ainda estou no barco, tranquiliza, aleluia, é distância do Senhor, confia nele, que no mais, ele vai te justificar, e as calmas, é para ele. Aleluia, louvado seja Deus, Maria Helena, aleluia, é boa oportunidade, aleluia, engrandecido, é o santo nome do Senhor, em seguida, aleluia, louvado seja Deus, que tu se dê a tua oportunidade, amém? 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 É o que horas para, é, quero só louvar ao Senhor, para agradecer, por esta manhã, por estar aqui, por estar de pé, né? Porque passei por momentos difíceis, lá para trás, mas já foi passado, já passou, e estou aqui para a glória do Senhor, né? Não sou bem-vinda, não, mas sou adoradora, eu gosto de adorar o Senhor. Eu gosto de adorar o Senhor, não tenho uma voz maravilhosa, aqui as irmãs, mas, eu gosto de adorar o Senhor, eu quero agradecer por tudo, por tudo, pela minha vida, né? Agradeço também as orações dos irmãos, pela minha mãe, ela já está bem-vinda, pela nossa Deus, né? Não preciso ficar em tentado, eu louvo a Deus, né? Porque é uns oramos pelos outros, é um louvado, vocês estão se ajudando ao outro, né? Louvado, vocês, convidei, vamos nos colocar de pé, vamos saber a nossa oração, hoje, 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 vai se abrir o céu, e agora o Senhor vai crescer, e o impossível, Deus vai fazer aqui, milagres maravilhas e promesas, vai se abrir o céu, e a oração de Deus, vai se abrir o céu, porque este lugar vai estremecer, de glória, de vitória, de poder, que o rosto e o mortal já está queivando, entre os sobreiros lejos, caminhando, e a cruzidade, vem pra trás, as peças, espalhando fogo, por toda a igreja, e o povo de Deus, hoje, tem resposta, suas orações, morando, fria, dá glória, e o inferno inteiro, já fechou a porta, Deus determinou, e quem crer, vai receber, no meio do povo, o varão de branco, está passando o reno, vai cantando, vai cantando o restaurante, seus olhos de fogo, estão contemplando, a doença, o problema, a angústia, a miséria, não vou resistir, ele vai tocar, ele vai agir, com certeza, ninguém pode, acredito, no meio do povo, não só o povo, ouço línguas, é partir das lavarelas, do Espírito de Deus, antes da domina, ouço a ver, e quem crer, uma salve de vitória, para mim e para você, hoje o próprio Deus, vai deixar aqui, para brilhar, o castelo, de um roteiro, e o seu roteiro, receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje, nós vamos lá, para embora, e celebra, a sua vez, receba, receba, em nome de Jesus, o meu poder, eu prometo para você, a vitória é pra vencer. A CIDADE NO BRASIL A nossa cidade, que o rei faz a nossa cesta, espalhando fogo, foi toda a igreja, e um pouco de Deus, hoje tem resposta, suas orações poderão confiar, para a glória, que o rei inteiro. Já fechou as portas, Deus determinou, ninguém vai receber, no meio do povo, varando e branco, está passando, redondando, batizando, retencando, retaurando, seus olhos de fogo, estão começando, a glória, que a glória, que a glória, que a glória, que o rei inteiro. Ele vai agir, com certeza ninguém pode perder, no meio do povo, varando e branco, o rei vai levante nas amarelas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória, para mim e para você, hoje o nome de Deus, ele está aí, para me dar um bativeiro, sua fé. Estrela, receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora, sem levar a sua bênção. Estrela, receba, em nome de Jesus o poder, eu prometido para você, a vitória é para vencer. Estrela, receba, em nome de Jesus o poder, eu prometido para você, a vitória é para vencer. Estrela, receba, 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 a vitória é para vencer. Estrela, receba, 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 rece Assim diz o Senhor nesta manhã Que o Senhor está revolvando o carro Aleluia, aleluia, Senhor que lembra Quando o Senhor enviar o profeta Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia, aleluia Olha, já estava Na rua de baixo Meu Deus Quem está entendendo? Mas quem está entendendo? Já estava virando ali Selma Lá vai a câmara O profeta já estava virando ali Tu está entendendo? Lá vai a sonegadinha Falta Meu Deus Jesus Falta aí Olha aí, Jesus Meu Deus Aleluia 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 Anos de vida Anos de vida E muitos mais Aleluia Aleluia Cruceva com a oportunidade Aleluia E assim o mar se prepara Amém? Deus poderoso Santo Aleluia 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 Jesus Aleluia 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 Para a sua luta, para a sua dificuldade Mas ela adorava o Senhor E ela creu tão somente Que o Senhor ia cumprir a promessa Na vida dela Sabe, você entrou aqui nessa manhã Aleluia Você já tem falado, olha, eu nem creio mais Né, porque aleluia Jesus, o tempo tem passado E parece que nada eu tenho visto Acontecer, mas eu quero te dizer Que Deus, Ele tem um tempo Determinado para todas as coisas E para todo propósito Na terra, e Ele diz que No tempo dEle, Ele o fará Cumprir, não é no meu nome Mas Ana, aleluia Ela cantou o hino da vitória Por isso que esse versículo É o quântico de Ana, aleluia Porque ali ela esperava Ali a sua promessa, e o Senhor A fez cumprir, então saiba Que no tempo determinado por Deus Ele vai cumprir aquilo que falou Na minha e na tua vida Aleluia, gente, eu vou levar o Senhor Para agradecer pelo que o Senhor fez Aleluia Aleluia Minha filha teve neném em novembro E grande foi o livramento que Deus deu para ela Depois que tirou a criança Ela deu preclama Ela quase morreu na mesa de parto Mas eu sinto um Deus Que eu bato o meu joelho no chão E eu vejo o Deus Eu vejo o Deus E eu contei por Ele na minha e na tua vida Então eu vou ter um motivo Para estar de pé e glorificando a ela Porque é Ele que tem nos sustentado Aleluia Aleluia Eu vou levar o Senhor Bem nessa manhã Aleluia Glória a Deus Obrigado Obrigado Por poder o Senhor Para essa manhã tão especial Obrigado Porque muitos já não tem mais Assim que Deus Só na presença de Deus Aleluia Eu mando para mim só para que Ele disse Alegrei-me quando me disseram Vamos a casa do Senhor Amém Com os tempos que palavras Não podem explicar Ele leva, Pai, as minhas e recebam Oh Deus Todos os teus joelhos Ele ouve o gemido no meu coração Ele ouve o teu também Aleluia Jesus Jesus, Ele está mandando o poder Eu sou o eterno dependente Seu irmão tão carente Estou de novo aqui E quero ter o poder Jesus, Ele está mandando o poder Um som, graça, amiguito e neste lugar Aleluia Ai, me daquê Para te servir Jesus, eu venho aqui chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é melhor Porque eu vou morrer Eu perdoa-me Porque às vezes Não consigo me calmar Eu ouvi o meu Águila Seus olhos Veio olhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Jesus, Ele está mandando o poder Aleluia Aleluia Glória a Deus O Senhor está aqui Igreja Deixem o carro Amigo Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Glória a Deus Espírito Santo Aleluia Aleluia Oh, Jesus A Ti confesso Não trairê Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Chegando tão carente Estou de novo aqui E quer ser o poder Porém Ainda que Para te servir Jesus Eu venha te chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errado Perdoarei Porque as vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm olhar Como um sinal Que tu estás neste lugar Ainda que era pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas, meus olhos veem olhar Como o sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Quando ela disse assim que não tinha outro Deus como o nosso Deus Santo como Ele Ele é santo Então creia não somente Porque Deus está neste lugar e grande Ele vai cumprir aquilo que o atrai E eu agradeço a oportunidade e a sua fama logo ao Senhor Eu quero deixar que o Senhor colocou no meu coração um versículo Eu quero estar compartilhando com a igreja Que fala que Isaías A igreja deve estar lá grandemente hoje, viu? Através da palavra dEle Eu quero pegar mais cedo pra ela Vamos aproveitar, né? Vamos usar o vaso hoje, né? Vamos usar, né, irmã? Vamos usar o vaso O vaso é em frente Vamos usar Louvado seja Deus Deixa Deus usar, né? Deixa Deus usar o vaso Fala assim, ó Isaías 61, em versículo Aleluia, louvado seja Deus Versículo 7 Fala assim, ó Por vossa dupla vergonha E afronta Por vossa dupla vergonha e afronta Exultarão sobre a sua parte Pelo que na sua terra possuirão o dobro E terão perfeita alegria Levanta tua mão nesta manhã Que eu já quero profetizar Aleluia Fala isso agora Pela palavra de igreja Tudo você faz pela palavra Aleluia Eu sempre tenho palavras Aleluia 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 Se ele é alguma coisa contra a verdade Você quer falar de Jesus? Fale pela palavra Quer profetizar? Profetize pela palavra Que esse gole é Se glória em nele Porque é toda a honra E toda a glória É dele Tudo é dele Tudo é pra ele Aleluia Depois da mão Que eu quero profetizar Eu não sei qual é a fruta Não vai a cama Eu não sei qual é Esse Deus faz o que está exilado A cama Eu não sei o que está fechado O que está preso Mas eu já quero Aleluia Profetizar Nesta manhã Aleluia Aleluia Para essa ponta Essa vergonha Tem dupla honra Do céu Aleluia Nesta manhã Sabe por quê? O tema dessa Aleluia Aleluia Nesta manhã É que o choro Ele pode durar Uma noite Aleluia Mas a alegria Ela vem E passa Também lá no salão 30 Aleluia Que a ira Do Senhor É lume Cunha Aleluia Tem anos Muitos anos Estão entendendo Gostando aquela ira E a Bíblia Diz Aleluia A cama A ira Mas não É Deus Pode até se lar Mas não pode pecar Tem pessoas Que não podem se lar Nem com mentira Mas para que a alegria Já pensou-se A ira Do Senhor Muito tempo Ele pôs Mas não É Uma Momentão Meu Deus Bem-aventurado Lá em Mateus 5 Os que choram Aleluia Porque serão Consolados Aleluia Pode vir minha amada Rai a chodeca Maná E lhe Em seguida Marém Com a oportunidade E daqui a pouco Vocês estão entregando Para a pastora Quem não Amém 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 Glória a Deus Glória Glória Aleluia Deus Aleluia 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 E Lirei cantando Pensando que No tempo Foi só A alegria E que Nesta vida Nunca tive Motivos Para chorar E me decantando, meia no dia, me passei no noite escura Pensa que minha vida foi viver feliz só cantar Mas não foi bem assim, quando é certo a tardecer Converso o reino quase nada, não foi sem o fim E quantas vezes eu entrei, porque a dor não foi morrer Eu, eu vou morrer, neste caminho eu dou Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia Eu contava as promessas, me lembrava do primeiro pé E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia com eu Lembra da coluna de fogo com eu Lembra da nuvem de dia com eu Lembra da nuvem de dia com eu Lembra do caminho do meio do mar Ninguém vai te tocar, ninguém vai te perder E se te acusar eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde quiser meu pé, abençoado será Eu tô, 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 eu tô Eu faço mão no forço, eu sou eu Eu sou eu Eu posso mandar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abençoar E se eu quero se abençoar Quem vai compreender Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem mais sou eu Alguém não faz, mas quem mais sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu posso mandar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso exaltar Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero se abençoar Eu sou eu Eu sou eu Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero se abençoar Quem vai compreender E se eu quero se abençoar Quem vai compreender É mulher É mulher É mulher É mulher Quando Deus quer abençoar a igreja de sempre Pode compreender Porque na idade ele fala assim ó Que ele determinou pra mim e pra tua vida Ninguém pode Ninguém pode eliminar Ninguém pode entrustar Só falando pra o Senhor Senhor Eu pensei Que tudo É verdade não É tudo tu pode E nenhum do teu projeto E nenhum do teu plano Pode ser impedido Igreja, antes da manhã vir aqui Eu preciso contar esse algo Aleluia, louvado Seja Deus Seja irmã, não sei qual foi o dia, né Presbítero, Helena Alguém ficou aqui que eu fiquei Não consegui sair da igreja Na quarta Igreja, eu não consegui Eu não consegui Porque ele saiu da igreja Eu tinha louvado, eu não sei o que tinha acontecido Aleluia, louvado seja Deus E eu me ajoelhei ali E fui tomada pelo Espírito Santo De Deus impactada Aleluia, eu chorava e falava em línguas Eu chorava e falava em línguas E sempre que isso acontece, igreja Quando a gente tem intimidade com Deus A gente sabe, sabe por quê? A Bíblia diz que antes de ter algo pra mim e pra tua vida O Senhor redera a sua pequena Se você tem intimidade com a palavra de Deus Se você tem intimidade com Ele Você não ficará enganado Nem confundido, nem desamparado Aleluia, louvado seja Deus E eu tava, aleluia, ali Louvado seja Deus Aleluia, engrandecida ao santo nome do Senhor Eu ali, eu chorava Eu falava em línguas Eu chorava e aquela dona alma Eu gritava Aleluia, me trazia o imprevisto Até se eu fale comigo, o que tá acontecendo Aleluia, mais Deus Ninguém vai entender Ninguém vai fazer nada Porque é dentro da alma Ele ia me pegar aqui, né Rápido, hospital, chega lá E ele só gasta Mas não, não Tira roxinha não é nada Não é comigo Porque tem coisa que é só Deus É aquela dona alma Aleluia, louvado seja Deus Eu tinha avisado pro meu filho, igreja Tava um tempo pra cá Tava um tempo pra cá Que ia acordar Nascimento e sete vezes mais Eu moro na frente do meu filho Eu moro no corredor Eu tenho seis filhos Só eles que moram lá fora No fundo Sempre devem deixar Os filhos, viu Ele não vai ter nada Pra achar uma coisinha Que é pra gente lembrar Porque quando a gente se mora assim E os filhos Ai, só tem muito tempo Você se tira tudo Aí vai se acertar Não é? Ai, meu Deus Vai deixar uma coisinha Pra lembrar Olha ali Não pode lembrar Ele tava muito assim E eu tô na sala E eu tava ali E ele tava pra mim E eu tava ali E eu tava ali E eu tava ali Vem aqui, pai Vem aqui, meu irmão E a vida é aqui E eles chamarem de pai A minha filha E eu já falei Deixa eu ler Onde você pode chamar de pai É meu irmão E eu tô fazendo E ninguém é bom A vida é tudo Essa pessoa Detava assim Que só Juntos Conhecer Olha Até o próprio Centro E ele falou Que Tomar Um método E ele falou O que é isso? Chegava aqui na oração de manhã e falava Jesus, eu não aguento mais Vai dar alguma coisa, Jesus Sem dormir direito Falei, Jesus, você não me arrasou daquela UTI Vai passar por isso, foi? E fiquei e falei, Jesus E teve uma hora que eu Estava quase que apostando correndo No corredor, Jesus E eu abri a gelena Muito bom Falei, quem ganhou a corrida? Aí se acalmaram Não tem mais Não conhece Deus não se conhece, viu Deus? Deus não se conhece Deus não se conhece, não se conhece Eu sou Eu estou te conhece orando E ele estava assim No intervalo, ele trabalhava Ele trabalhava um dia de tarde Um dia de noite Em dezembro, ele deu um grande livramento pra ele Grande livramento de dezembro pra ele Vê-se o mutirão uma vez Eu tenho um microfone Tem mais de 20 caras pra fazer mesmo Eu entrei um mês Beber uma Uma dica Ele surgiu assim Será que eu tenho que assim mesmo? E Não é muito Você pode falar, né? É verdade Você pode falar, mas na hora É É Que Jesus Se ele fosse olhar Se ele fosse olhar A nação aí Que ele morra Ele falava Eu morrer Cada momento Não faz o sexo a Deus E a linha inteira Aquela coisa Ela identifiquei Coisa mais Se a gente derrubou E eu falei pra Deus Eu falei pra Deus Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Cada uma de todos Só pra ser um pouco A gente fica na cara Olha Aí Aí Eu levanto Eu levanto Eu Esquipei até Eu falei pra mim assim Seu filho vai marcar A conclusão Não tirava com você Não vai E ela chamava Chamava Não cruze, não cruze, não cruze Esquipei até Segura Caraca Mas não Não sabia Não tinha mais Aí eu perguntei Eu sabia Vieram porque Bairro pequeno Sabe Né Mas aí Continuou morando Aí quando foi no domingo E a mulher estava lutando Todas as contas Né Mas Eu perdi E Deus lhe abri E E até foi Eu quero falar Por isso que eu falo Tem pessoas Deus chamou Chamou Ele chamou Ele separou Mas tem um Que lhe deu Um alvo maior Um alvo maior Ele está muito Chegou essa moça Aqui na minha porta A Galvinha no domingo Não foi? Era mais ou menos Quatro horas da tarde Eu vim e ele vai ver Não foi? Não foi? Ele escolheu a minha porta Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Eu falei Porque nem ele Não me carro Nem me safado E olha Porque Lá vai para a igreja Uma casa ali Lá vai para a igreja 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 Mas na hora que precisa Vamos lá Não faz você não Vira o olho E ali Eu fiquei a ferreado Falei meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas quem é a vida? Aqui é a vida E ele me deu muito papel Olha aqui uma carta Que ele já deixou Dizendo que vai O que é que você faz isso? O que é que você faz isso? O que é que você faz isso? Ele se matou Ele está ali derrameando Olha aqui E agora E eu me deu muito papel E eu não moro por também Aí eu disse que eu E a minha exalma E a minha exalma E a minha exalma Como é que chega? Dizendo que vai para a igreja Eu me conheço Eu me conheço Eu me conheço Que é até a vida desse homem Aí como por ali Eu já fui assim Jesus Eu não quero nem abrir Senhor Tu és o trono do mundo Tu és o trono da terra Se eu estou sabendo Esse mundo ficar Chega lá primeiro Que eu chego Chega lá Já vai Chega lá E quebra esse laço da mão da vida dele Fomos até ela Pé de boi E ela Pé e ela Vamos embora Eu falei Vigre Eu tenho um compromisso Meu Aí eu vim embora Aí ela Mas eu tenho que ir Vou para lá E eu falei Eu orei Eu orei Eu orei Eu orei No lugar No lugar Onde eu orei Por os alunos de Jesus A minha igreja Amém Eu orei Eu orei Aleluia 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 você pediu tanto, tanto insistiu precisando da resposta já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derroca não sozinho sem sorte no vale da sombra da morte pensando até que era o fim mas Jesus que por história já declarou sua vitória só pra te fazer feliz o crente quando chora o Senhor responde a oração do crente externece o monte e quando ele chora o Senhor é crente em um grande valor a lágrima do crente ele foi com Daniel lá na copa dos leões nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações mesmo quando andava por um filho ela aclamava e o Senhor atendeu atendeu a sua jovem atendeu a sua jovem e a sua jovem quando andava o sol o sol parou mandou tocar em aras prometas e as mulheres derrubou esse Deus que eu mais perguntei é o mesmo e não mudou aleluia aleluia glória o crente o crente quando chora o Senhor responde a oração do crente externece o monte e quando ele chora o Senhor atende tem um grande valor tem um grande valor a lágrima do crente ele foi com Daniel lá na copa dos leões nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações mesmo quando andava por um filho e o Senhor atendeu atendeu a sua jovem atendeu a sua jovem quando andava o sol parou mandou tocar em aras ou pedras e as muralhas derrubou esse Deus que faz demente que ficou no meio da gente é o mesmo e não mudou Amém. 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 Deus está falando nesta manhã que a placa é diferente, mas o nosso indivíduo é o mesmo. E quando tiver união, vai ser diferente. Amém. O Senhor também colocou um louvor no meu coração. Confesso que não queria louvar. Aleluia. Mas quando a gente serve ao Senhor, a gente não tem mais livre a Bíblia. A gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Que os louvados seja a Deus. Se a igreja pudesse, coloque de pé. Que a honra e glória pro Senhor e a Deus. A gente não devemos esquecer porque a gente está aqui. Louvado seja a Deus. Que a honra e glória pro Senhor e a glória pro Senhor. Que a honra e glória pro Senhor e a Deus. Que o preço pago foi comprado no cartão de crédito. Era que era uma coisa que a gente está aqui. Que a honra e glória pro Senhor. Que a honra e glória pro Senhor. Aleluia, Jesus. O bar que vem da cruz de Jesus, este sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer. Quem é o meu Pai? Aleluia, Senhor. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Deixa o medo tirado, pelas suas feridas. Eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder. Pelas suas feridas, eu pude ser sarado, este sangue tem poder.